Quem tem muito dinheiro pode comprar algumas horas voando no Concorde. Quando o Concorde decola, é o tempo que voa. Ganhar o dia. Paris, logo ali, Nova York agora. Cortar o tempo, fala o passageiro. Trabalho de manhã, vou para Nova York e ganho uma segunda manhã. É super exaustivo, suspira esse outro. Não voa, o dia começa de novo, fica enorme. A sensação do Concorde é fantástica. A sensação é fantástica, o céu fica rosado, você voa em outro mundo. O sociólogo Alain Gras tem lembranças poéticas de seus voos no Concorde. É muito estranho. Ele estuda o tempo. O tempo passa, o tempo passa, não, senhora, e nós que partimos. Agora, Alain Gras está fazendo uma pesquisa com pilotos de avião. Ele afirma que os comandantes do ar vivem num tempo diferente do resto de nós. Para eles, no céu, o tempo é linear. Um evento após o outro, um minuto depois do outro. O tempo social, afirma o professor Gras, não é linear, nem contínuo. Vivemos num tempo cheio de buracos. Eu acho que tem buracos no tempo social. Tem buracos, de repente, uma sociedade explode. O que explode na sociedade moderna são as imagens. Para cientistas sociais como Alain Gras, o predomínio do olhar sobre os outros sentidos deformou a nossa noção de tempo. A gente se agita, se agita. Não fazemos nada, mas acontece muito. Acontecimentos que não têm sentido, mas são acontecimentos. A gente pensa que o tempo está cheio, mas, de fato, está vazio. Um espectador do cinema mudo entenderia um videoclipe? Quanto tempo é necessário para registrar uma imagem? Um milésimo de segundo? Um centésimo? Meio segundo? Segundo a segundo, tempo e espaço são abolidos. O mundo se cria e recria nas linhas fragmentadas da televisão. Sem dúvida, tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, o cidadão do mundo moderno vive de cheque sem fundo. Tempo e dinheiro têm pelo menos uma coisa em comum. A gente só pensa neles quando faltam. O dinheiro a gente conta em moedas, o tempo se tenta medir em minutos. Mas qual é o tempo de um sonho? Às vezes, numa soneca de cinco minutos, se tem o sonho de uma vida inteira. Ao mesmo tempo, tem certas manhãs que a gente acorda com a sensação de que apenas fechou e abriu os olhos. Bom, a gente poderia ficar horas filosofando sobre o tempo e os tempos, mas agora, para variar, não temos tempo.